Assim neste doce embalar que nos encanta na vida Vou começar a cantar a moda da despedida Sinto uma tristeza em mim ao saber que vos vou deixar A vida é mesmo assim e assim temos de aceitar Anos que vamos partir com o encanto preto E se Deus vai permitir, para o ano voltaremos A unir vai ligar a mente, quem aqui não dá razão E jura jamais esquece, o amor querido Estar aqui, este dia é a teu lado O carinho que eu colhi, vai em meu peito gravado E se Deus nos ajudar, vamos partir com a vontade Para o ano voltar ao palco da vossa amizade A Deus que vamos partir com o encanto que cremos E se Deus vai permitir, para o ano voltaremos A unir vai ligar a mente, quem aqui não dá razão E se Deus já jamais esquece, o amor querido Eu vos desejo a mim os meus, nesta nossa despedida E a santa graça de Deus, ilumine a vossa vida E a vida nos guia, como as pétalas de uma flor O pão nosso de cada dia, muita paz e muito amor A Deus que vamos partir com o encanto que cremos E se Deus vai permitir, para o ano voltaremos A vida me agradece, quem é filho sabe eu sou E jura jamais esquece, o amor querido Ao partir eu vou deixar, toda a nossa gratidão As portas do nosso lar, fica à vossa disposição Um abraço bem apertado, nesta sala mais justosa Eu sincero obrigado, ao povo da graciosa A Deus que vamos partir com o encanto que cremos E se Deus vai permitir, para o ano voltaremos A vida me agradece, quem é filho sabe eu sou E jura jamais esquece, o amor querido A vida me agradece, quem é filho sabe eu sou E aí A vida me agradece, quem é filho sabe eu sou E aí A vida me agradece, quem é filho sabe eu sou E aí A vida me agradece, quem é filho sabe eu sou E aí A vida me agradece, quem é filho sabe eu sou E aí 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 Obrigado.